Vamos fazer mais um exemplo de cálculo da fórmula centesimal. Nós já vimos o cálculo para uma molécula pequena como a molécula da água, e agora eu quero fazer aqui com vocês uma molécula um pouquinho maior. Vamos usar aqui o ácido sulfúrico, o H₂SO₄. Como eu disse para vocês, o primeiro passo é calcular a massa molecular da molécula. Lembrando que a massa molecular é sempre para 1 mol da substância. Então, a massa aqui é igual a 2 vezes 1 grama do hidrogênio, mais 32 gramas do átomo de enxofre, mais 4 vezes 16 gramas, que representa o elemento oxigênio. Se vocês somarem aqui, 2 vezes 1, 2, mais 32, mais 4 vezes 16, que é igual a 64. Isso aqui dá 34 mais 64, é igual a 98 gramas por mol. Então, essa aqui é a massa molecular do ácido sulfúrico. Nós temos aqui a massa de cada elemento químico dentro desses 98 gramas. Nós temos que 2 gramas representa o hidrogênio, 32 gramas representa o enxofre e 64 gramas representam o oxigênio. Vamos calcular, então, quanto em porcentagem isso representa para uma massa de 100 gramas de H₂SO₄. Para isso, então, nós vamos iniciar aqui a nossa sequência de regra de 3. Vamos primeiro para o elemento hidrogênio. Então, nós sabemos que 2 gramas de hidrogênio estão presentes em 98 gramas de ácido sulfúrico. Em 100 gramas, então, do ácido sulfúrico, quanto nós temos de hidrogênio? Quanto que o hidrogênio representa aqui? Então, vou passar aqui para frente. O x vai ser igual a... Vou resolver aqui cruzando, né? Então, vai ficar 98x. Então, antes de escrever o x aqui, vamos cruzar aqui. Então, 98 vezes x é igual a 2 vezes 100. Se vocês têm dúvida em como resolver a regra de 3, assistam aí nas nossas aulas de matemática, tá? Mas aqui vocês têm que multiplicar cruzado. O x multiplica pelo 98 e o 2 vai multiplicar aqui pelo 100. Então, resolvendo aqui, vamos isolar o x. O x é igual a 2 vezes 100, dividido por 98. Simplificando aqui, o 98 nós vamos ter que 49. Aqui fica 1. Então, o x é igual a 100, dividido por 49. O x, vocês vão encontrar aí um valor aproximado, 2,04. Isso o quê? Por cento. Agora, vamos seguir ali para o enxofre. No enxofre, nós temos 32 gramas, 32 gramas de enxofre. Então, são 32 gramas de enxofre para 98 gramas de ácido sulfúrico. Então, para 100 gramas do ácido sulfúrico, nós vamos ter y de enxofre. O y vezes 98, multiplicando cruzado, é igual a 32 vezes 100. O y, então, é igual a 32 vezes 100, dividido por 98. Vamos simplificar aqui. Dividir aqui por 2 fica 16, aqui por 2 fica 49. Então, nós temos 16 vezes 100. Então, y é igual a 16 vezes 100, que é igual a 1.600, dividido por 49. Se vocês resolverem, vocês vão encontrar aí o valor de 32,65, isso por cento. É por cento por quê? É a quantidade, é a massa presente em 100 gramas, tá, gente? Então, a gente representa ali como porcentagem. E o oxigênio? Nós sabemos que nós temos lá 64 gramas de oxigênio em 98 gramas de H2SO4. Então, em 100 gramas de H2SO4, nós teremos Z. Z é igual a 98Z, né? Multiplicando cruzado, 98 vezes Z é igual a 64 vezes 100. Então, Z é igual a 64 vezes 100, dividido por 98. Simplificando aqui por 2, fica 32, aqui por 2, 49. Então, vai ficar 32 vezes 100, 3.200, dividido por 49. Ou seja, o Z é igual, se vocês resolverem essa conta aí, vocês vão encontrar 65,31%. A massa, então, a fórmula centesimal do ácido sulfúrico vai ficar igual a H2,04%. S é igual a 32,65%. O, 65,31%. Essa é a fórmula centesimal do ácido sulfúrico, ok? Se tiverem dúvida, enviem para nós através do quadro.com.br. Um grande abraço!